Bom, hoje nós estamos recebendo aqui em casa, mesmo em plena pandemia, o grande artista buziano lá em câmara. Além de ser o grande artista, é filho de um dos maiores conhecedores da história de Búzios, que é o famoso e conhecido Toninho Português. E o Alain nasceu nesse berço de cultura buziana e tem tentado, com várias mídias, divulgar a história e a cultura de Búzios. Hoje ele veio aqui em casa e me trazia um trabalho que ele fez recentemente que eu encomendei para ele. O que trabalho é esse, Alain? Bom, vamos descontar o exagero da primeira parte, que você diz que eu sou um grande artista, e considerar verdade absoluta quando você fala que eu nasci num berço de cultura, porque sou filho de Toninho Português, um dos maiores conhecedores da cultura buziana, das peculiaridades dessa cidade aqui. Bom, o que eu trouxe para você aqui hoje, é uma representação artística da armação baleeira que operou em Búzios no século XVIII. Foram mais de uma armação, elas operaram entre 1728 e 1768. E a gente não tem registro ilustrativo dessa armação, a gente tem apenas documentos que foram pesquisados por historiadores, né? Inclusive eu tive acesso a esses documentos, por meio tanto de pesquisa direta, quanto também de referência bibliográfica de outros autores, historiadores que já escreveram sobre o tema. E por a gente não ter uma representação ilustrada desse equipamento que funcionou aqui em Búzios, eu decidi, assim como esse, é o primeiro que eu coloco fisicamente e concluo, mas eu decidi também reconstituir a história buziana por meio de ilustração, exatamente por causa dessa escassez de documentos e... E cronografia. E cronografia e registros ou ilustrativos ou fotográficos que tem na cidade. Apesar de Búzios estar a 25 quilômetros de Cabo Frio, uma das cidades mais antigas do Brasil, nós temos uma escassez muito grande de documentos oficiais, históricos, aqui na cidade. Então, eu tive a iniciativa de começar a reproduzir fatos históricos da cidade por meio de relatos tanto documentais quanto orais. Então, eu venho fazendo pesquisa já há algum tempo, há um ou dois, dois anos mais ou menos, em que eu pesquiso em documentos, colho depoimentos de pessoas que tiveram, que presenciaram algum fato histórico da cidade ou algum equipamento, ou algum momento específico, que mereça uma representação artística dela. E estou fazendo o que eu chamo de retrato falado da história buziana. Que isso, eu acho que vai fazer bem para a nossa cultura, exatamente para preencher um espaço que a gente não tem, que é esse espaço para que o morador local se sinta... se reconheça, né? Na sua questão identitária, ou seja, quando ele for olhar a sua história, ele vai se sentir parte daquilo, vai se pertencer àquilo, tanto também o turista que vai estar conhecendo a história desse lugar. A gente hoje, eu costumo falar que a gente tem hoje excelentes artistas em buzios, não só prásticos, como fotógrafos, documentaristas, eu cito você também, Raul, como um deles. E o que eu observo, com exceção do seu trabalho que você vem fazendo, mas o que eu observo nos outros artistas, fotógrafos, pintores, entre outros, é que o olhar, o ponto de interesse está apontado para o mar, para as praias. Ou seja, as praias é que são representadas em pinturas, fotografias, então a gente tem aí uma imensidão de registros, tanto fotográficos quanto plásticos de pintura, desse cenário. O que eu estou propondo com esse trabalho é o inverso. Em vez de olhar para o mar, nós vamos olhar para o continente, e aí para o continente nós vamos encontrar o buziano, nós vamos encontrar a cultura, e nós vamos encontrar como que isso se modificou com o tempo e com as relações pessoais entre forasteiro e nativo. É basicamente isso que eu venho trabalhando e é isso que eu quero registrar, tanto num acervo, que começa, entre outros que eu tenho já... Mostra para mim, por favor, esse daí. Tanto num acervo como esse aqui, esse aqui no caso, esse aqui especificamente eu utilizei um estilo, através de pesquisa, que é um estilo de ilustração em bico de pena, que tem exatamente as características das ilustrações feitas nos séculos XVI a XIX, através de processos de estilografura, por exemplo. Essa era a linguagem visual que se utilizava na época que você retratou. Exatamente, exatamente. Provavelmente, se algum artista tivesse vindo a buzios no século XVIII, essa técnica já estava difundida na Europa, se algum artista tivesse vindo a buzios nesse período, ele provavelmente registraria buzios dessa forma, porque essa técnica era muito utilizada até como foto jornalística, vamos dizer assim, ilustração jornalística, se a gente pode chamar desse jeito? Pode. Em que essa ilustração era feita exatamente com o objetivo de reproduzir. Ou seja, ela poderia ser colocada em técnicas de estilografura para que pudesse fazer reproduções disso aqui e chegar ao maior número possível de pessoas diferentes, por exemplo, de aquarelas ou poli, que na época não se podia reproduzir. Você, por exemplo, fez um outro trabalho, que eu tenho inclusive aqui em casa, em aquarela, mostrando o ser humano, o homem buziano, que no caso é o pescador com a rede. Exatamente, o meu foco vai ser sempre isso. Eu acho a paisagem de buzios exuberante, maravilhosa, mas provavelmente por eu ser daqui, ser um local, essa paisagem se torna comum para mim. E o que me chama mais atenção como artista é a pessoa, o modo de vida do buziano, a cultura, como que ele era pré-Brigitte Bardot, o que que ele se transformou a partir dela e como que é o modo de vida, como que era o modo de vida daquela época. Isso as pessoas não conhecem, porque o fenômeno do Brigitte Bardot, falando dela agora, ela ofuscou o buziano que estava aqui antes. Então, o que eu estou querendo fazer é exatamente não resgatar, porque essa palavra é um pouco clichê, mas trazer novamente à tona esses fatos e essas situações históricas e sociais que a gente não tem registrado. Aqui a gente vê vários trabalhadores trazendo pedaços de baleia, né? Para serem curtidos, é isso? Sim, aqui é um processo que a armação, a armação baleia, na verdade, ela é um complexo, né? Quase que industrial, mas que não era o caso dessa aqui de buz. A de buz era uma instalação provisória. Buz ainda, ela dependia da sazonalidade mesmo naquele tempo, naquele período, né? Então, só que a gente tinha uma inversão. Hoje nós temos o verão, que é chamado alta temporada. No século XVIII, podemos chamar que a alta temporada era o inverno, quando a armação baleia era instalada para pescar, era chamado assim, né? Pescar baleia naquele período. Então, se montava toda essa estrutura aqui, que não era muito diferente dos engenhos de canja-açúcar, eram similares, mas era uma estrutura menor, feita para caçar a baleia com uma baleeira, trazer até a praia, tirar a gordura, armazenar em barril, subir até uma instalação onde tinha cobertura, e dali escoar a produção para o Rio de Janeiro para poder abastecer a iluminação pública, trabalhar na construção, em argamassa, e alguns produtos nobres que eram usados para fins comésticos, né? E ainda tem algum vestígio dessas armações? Olha, que tenha se encontrado, não. E provavelmente não vão encontrar porque ela não era uma estrutura completa como era a outra. Por exemplo, não vai achar o forno. Se tivesse um forno para frigir o óleo aqui, provavelmente ela estaria. Então, a única coisa que restou, será que a gente pode chamar de única? Porque eu acho que é a principal. a única feitoria que restou da armação baleeira se chama Capela de Santana. É essa que é aqui na representação tanota. A Capela de Santana foi erguida em 1740, né? Diz-se pela tradição isso, pelo Brás de Pino, que era um contratador da armação baleeira, um dos últimos, né? E ele fez essa construção em homenagem a um fato, de um milagre, de ter salvo de um naufrágio, um navio e os tripulantes. E, com isso, ele deu, né? Ele presenteou a Capela de Santana, que é a única coisa que restou da armação, porque ela também fazia parte da armação baleeira. Ok. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço pela entrevista.